Fala, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luke. Eu sei que é sexta-feira, eu sei que tá completamente fora do calendário do que eu costumo postar, mas é o que tá tendo pra hoje, não tem muito o que fazer, vai assim mesmo. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de experiência química. A gente vai fazer o seguinte, olha aqui, ó. A gente vai colocar sal na Coca-Cola. E eu sei, provavelmente você vai falar, nossa, mas eu já vi isso um monte de vez no YouTube, todo mundo tá fazendo, eu sei que explodiu aí do começo de 2018 pra cá. Mas, eu faço uma pergunta pra você, quantas pessoas já explicaram o que acontece nessa reação pra você? Aí diminuiu bastante o número, né? Mas vamos lá, vamos fazer o experimento primeiro. Obviamente eu vou fazer aqui no chão, porque vai fazer uma meleca desgraçada. Isso já tá, aliás, eu vou até colocar o sal pra cá. E a tampa do negócio pra cá também. E vai fazer uma meleca desgraçada, que a gente sabe que a reação vai ser meio forte. E depois eu vou ter que limpar, né? Mas vamos lá, ó. Um, dois, três e... A minha reação até que foi fraquinha, mas o objetivo foi cumprido. A gente colocou um salzinho lá dentro e deu essa meleca toda. Saiu, tu vamos colocar mais? Será que acontece mais coisa lá? Ó! É, acontece e acontece, mas tá mais fraquinho ainda, né? Mas tudo bem. Então, o que que acontece aí? A gente coloca o sal dentro da Coca-Cola e um monte de bolha forma e tem que sair daí de algum jeito, certo? O negócio é o seguinte, esse é um processo que se chama nucleação. E essa nucleação é tipo assim, é uma organização das moléculas que estão acontecendo lá dentro. Eu tô fornecendo uma coisa que tá possibilitando que haja uma organização das moléculas de dióxido de carbono lá dentro da Coca-Cola. De uma maneira mais fácil de entender, quando eu coloco as partículas de sal lá dentro, a Coca-Cola vai reagir com a superfície extremamente irregular do sal. É que nem quando você coloca mentos dentro da Coca-Cola. Mesma coisa do sal, você tá fornecendo a possibilidade lá dentro da formação de bolhas de dióxido de carbono por conta da superfície irregular do sal. E aí, como fica formando bolha, vai aumentando o volume do que tá lá dentro e esse negócio tem que sair por algum lugar. E por onde que vai sair? Um único lugar de escape lá é a boca da garrafinha de Coca-Cola. E aí a gente tem essa reação que sai tudo, pode ser até bem mais forte do que eu mostrei aqui. Tem gente que forma aí um pilar, né, de Coca-Cola saindo pela garrafinha. O meu foi meio fraquinho, mas eu acho que deu pra explicar, né, deu pra chegar no objetivo que eu queria do vídeo. Então, gente, por esse vídeo é isso aqui, eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de deixar um like pra ajudar o canal a crescer. Compartilha com seus amiguinhos na escola, no trabalho, pra quem você acha que vai interessar esse vídeo. Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui, não se esquece de se inscrever e ativar a notificação. E aí quem sabe o YouTube te avisa que tem vídeos novos, né? E quem sabe eu solto vídeos novos nos dias certos. Em teoria tem vídeo toda terça, quinta e sábado. Tô tendo uns probleminhas aqui por enquanto, mas devagarinho a gente vai resolvendo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Até lá.